Ah mano, vocês tão me trolando velho, vocês tão me trolando tá ligado velho Tem ninguém caçando aqui, vocês tão mandando eu vir aqui velho, sair do watch pra vir aqui Mano, na moral velho, na moral velho Na moral mano, eu saio do watch tá ligado, pra vir aqui não tem ninguém mano Eu nem estivei também, sei nem que, mano, sou muito burro, tenho que estivar estivei Tchau